A telespectadora de Porto Alegre, Thaís Vicari, nos mandou uma carta perguntando sobre como cultivar cogumelos. E a nossa equipe foi até Marques de Souza buscar a resposta. Confira! E o Emater Responde de hoje veio até a cidade de Marques de Souza, na localidade Picada Flor, agroindústria é cogumelo. Para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora de Porto Alegre, Thaís Vicari. Ela nos conta que possui um sítio na cidade de Osório e que deseja com a sua família começar uma produção de cogumelo. Só que eles são leigos, então ela pergunta quais são as necessidades técnicas para a produção, quais os cogumelos mais favoráveis e também quanto tempo para fazer a primeira colheita. E quem vai responder a dúvida técnica da Thaís é o extensionista da Emater aqui na cidade de Marques de Souza, Giovanni Cardoso Ferreira, junto ao produtor, o senhor Josemar Esbruzi. É contigo, Giovanni! Olá, Thaís! Nós estamos aqui na propriedade do Josemar Esbruzi e vamos tentar esclarecer essa sua dúvida quanto à produção de cogumelos. Josemar, o que é que tu tem a contribuir com a Thaís aí sobre a produção de cogumelo? Onde tudo começa? Tudo começa lá embaixo na fase da compostagem. A gente faz uma compostagem e passa por um processo de fermentação, que a base da compostagem é bagagem de cana, palha de trigo. Aí passa por uma fase de fermentação com viradas até que chega na pasteurização. Depois tu faz uma pasteurização que é para eliminar qualquer tipo de doença e eliminar amônia. Quando tu não sente mais cheiro da amônia, tu faz o ensacamento. Aí tu só coloca, só naquela fase tu coloca a semente, né? De lá ele vem para cá, onde ele começa a passar por uma fase de incubação com temperaturas de 24 a 26 graus, já com a semente e tudo. E com temperatura, umidade e um pouco de oxigênio. Aí a estufa é de alvenaria, como dá para ver aí, e um duto para passar o oxigênio, o vento e temperatura, umidade e ventilação. É o que precisa para a incubação dele. Ele fica aqui em torno de 18 a 20 dias. Aí depois é feita uma cobertura de terra, que tu abre assim o saco aqui e coloca de 3 a 4 centímetros de uma terra, que ela tem que passar por uma esterilização também, para não dar doença, nada. Um pH ideal, né? Que é de 7 a 7,2. E aí começa o processo de colonização da terra. Cementado já está nessa fase, né? Antes da cobertura. Já foi cementado ainda antes de vir para a estufa, né? Para quem quer começar uma produção para alto consumo, seria melhor começar desta fase aqui em diante. Aqui o composto já está micelhado e o investimento seria bem menor. Porque para fazer todo o processo, fazer a compostagem, o investimento é alto, porque tu tem que comprar uma caldeira, tu tem que fazer um pasteurizador para pasteurizar essa compostagem, um galpão para montar esse composto. Então, interessante seria procurar alguém que faz a compostagem e pegar desta fase em diante. Seria bem mais viável. O cogumelo vem assim, então, da estufa, né? Esbruze. E qual o procedimento até ele chegar, esse produto final, bonito aí, envasado já? Qual o passo a passo aí na agroindústria? É, ele vem assim das estufas, nós colhemos ele, levamos para a cozinha, lavamos eles, aí botamos na fervura, faz uma fervura, dá um choque térmico nele, para esfriar ele rapidamente e depois colocamos em umas bombonas, onde ele fica aí uma semana, às vezes um pouco mais, pegando a conserva. Daí depois a gente faz o processo de seleção, que escolhe o que dá balde, o que vai para vidro, o que tu vai fatiar para uma pizzaria. Então, depois é selecionado e distribuído nas embalagens. Perfeito. O município de Liberato Salzano promoveu a 14ª abertura da safra da citricultura e também o seminário do leite. O evento, que contou com a presença de autoridades locais, regionais e estaduais, teve palestras técnicas aos produtores e a participação da indústria e assistência técnica. Perjudica as plantas e bastante. Um evento aqui na região de Frederico, Liberato Salzano, com esse potencial todo, é uma mostra que os municípios pequenos aqui da região também tem a sua atividade forte, inclusive para exportação? Com certeza. Com certeza, Liberato Salzano e da nossa região é mais concentrado no município aqui de Liberato, Planalto e Alpestre, mas todos os municípios têm um microclima fantástico para a citricultura. É uma cultura muito adequada ao tamanho das nossas propriedades. É uma cultura que proporciona uma renda considerável por área de terra. Então, é importante produz renda, gera qualidade de vida, garante a sucessão familiar e, acima de tudo, produz um produto de qualidade que hoje está sendo vendido produto de mesa para a região toda, para o estado, está sendo enviado para o estado do Mato Grosso e o suco concentrado exportado para a Europa, sendo muito bem aceito a nível mundial. O quilo vivo do Boi Parabate foi comercializado nesta semana a R$ 4,86, sem variação. O quilo vivo da Vaca Parabate foi vendido a R$ 4,27, também sem variação. O quilo vivo do Cordeiro Parabate foi comercializado a R$ 5,52, com aumento de 1,85%. E o suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,45, com elevação de 1,47%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,18, sem variação. No próximo bloco, no quadro Janela Rural, a importância das abelhas na agricultura. E como remover os enxames de abelhas em locais inapropriados de forma segura. A gente já volta. Se inscreva. Legenda Adriana Zanotto